SPA, que fica na região de Arden, recebeu o primeiro grande prêmio em 1925. Essa é uma pista histórica e adorada pelos pilotos e fãs da Fórmula 1. Então, sejam bem-vindos ao Grande Prêmio da Bélgica. SPA Francorchans é um circuito histórico de 19 curvas com um percurso de 7 km por volta. Tem mais de 100 metros de elevação aqui e com grandes partes do percurso planas, uma boa velocidade máxima vai ser vital para ganhar. Vamos ver a ordem do grid para a corrida emocionante de hoje. Max Verstappen fez uma volta fantástica ontem e vai largar na pole. E Charles Leclerc larga em segundo. Continuando ao longo do grid, nós temos... Está quase na hora das cinco luzes vermelhas se apagarem. Vamos ver quem vai liderar hoje. Hoje, Anthony Davidson estará mais uma vez ao meu lado dividindo suas opiniões. O que devemos esperar hoje, Tony? Agora eu posso saber a sua opinião sobre o Max Verstappen? Bem, foi uma volta realmente impressionante para conseguir a pole position. Mas será que vai dar para manter a liderança na primeira curva com tantos carros bons de largada ao seu redor? A estratégia é outro elemento a ser considerado. Até onde os pneus aguentam e quem vai decidir trocá-los primeiro? Será interessante ver se os líderes precisam comprometer seu plano para se defender dos carros de trás. Parece que está tudo em ordem nos ciclos da unidade de potência. Então vamos nos concentrar em aquecer os pneus de freios. Vamos lá. 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 Vai, 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 vai. Trabalho perfeito na entrada, colega. Parece um bom tempo de parada. Estamos felizes. Volte a acelerar. Gere algum calor. Vamos lá. Cuidado. Cuidado. Alguém. Um carro. Um carro. O que, vai, 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 vai. Vamos lá. 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 Ok, tudo limpo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Certo, você está entre os dez melhores. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Temos em torno de quatro voltas de combustível. Vamos lá. 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 Última volta. Vamos. É a última. Só temos combustível para cerca de duas volvas. Vamos lá. Desvantagem para o carro da frente. 3.9 segundos. 3.9 segundos. Certo. Aproveite a borracha e traga o carro para casa. 3.9 segundos. Como você acha que ele conseguiu conquistar um resultado tão incrível hoje? Eu acho que as condições realmente foram favoráveis ao carro hoje. Vento, temperatura da pista, o que você quiser. Esses carros tomam vida quando estão com os pneus com a temperatura adequada. Então, quanto maior a facilidade de mantê-los, melhor vai ser a corrida. E foi exatamente isso que aconteceu. A Red Bull é a vencedora de hoje depois de um desempenho incrível. Eles têm dado duro para se manter competitivos e certamente estão provando seu valor. A Red Bull é a vencedora de hoje depois de um desempenho incrível. Depois de uma corrida incrível, quem foi o melhor piloto do dia para você, Anthony Davidson? O Max Verstappen estava passeando tranquilo no meio dos outros pilotos, como se não estivesse em uma corrida. Com certeza ele tem o meu voto. Bom, que final para mais um fim de semana de corrida. Agradecemos a todos por se juntarem a nós. E vemos vocês na próxima. Obrigado. 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 Obrigado.